A quanto tempo já não fala mais de amor A quanto tempo já não liga mais pra nada O seu orgulho bobo não me deu valor E aqui sozinho estou em plena madrugada E eu aqui estou pensando em você Contando as horas e segundos pra poder te ver Você é sempre o que eu sempre quis pra mim Não sei porque você me faz sofrer tanto assim Sem você não consigo viver Estou pensando em você O grande amor da minha vida Sem você não consigo dormir Só você me faz feliz Pois a razão da minha vida É você Sucesso apaixonado E eu aqui estou pensando em você Contando as horas e segundos pra poder te ver Você é sempre o que eu sempre quis pra mim Não sei porque você me faz sofrer tanto assim Sem você Sem você não consigo viver Só você Só você me faz feliz Pois a razão da minha vida É você É você É você É você Com um copo de cerveja Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido A gente tá perdida em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer E fala na minha cara Que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais aumentem Confessa que não tem amor 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 E toda noite é assim Um copo de cerveja Pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdida em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer E fala na minha cara Que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais aumentem Confessa que não tem amor E fala na minha cara Que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Quem cala consente Os sinais aumentem Confessa que não tem amor 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 Sucesso Zé Felipe Tô entrando em desespero Em todo canto eu te vejo Deve ter Deve ter umas cinquenta cópias De você Espalhada por essa cidade Um beijando Ele te mata De prazer e me matar de raiva Deve ter umas cinquenta cópias de você Espalhada por essa cidade Beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente, isso é maldade Mas é melhor assim do que não te topar Pois quando você some, sei que ele tá lá Fazendo amor com meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com meu amor Passando a mão onde eu passava Fazendo amor com meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com meu amor Passando a mão onde eu passava Ele te mata de prazer e me mata de raiva Ele te mata de prazer e me mata de raiva Desde que a gente terminou Ela não namorou mais Lembro que eu prometi que não ia sumir Que não ia deixar E nunca iria fazer seu olho chorar Juntou um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Eu quem esfriei E pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Ela pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Ela pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Sucesso Henrique e Juliano Tá no repertório do Gostosinho, vem Juntou um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Eu quem esfriei E pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Ela pediu Ela pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Guilherme Cedês O canal do Arrocha Não adiantou Não adiantou Tancar a minha porta Entrou pela janela E me fez prisioneiro das vontades dela Fiquei de mãos atadas Não pude impedir Depois saiu levando o que eu tinha mais valor E nessa correria esqueceu do amor Da saudade Me pegou desprevenido Eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando inteiro em menos de um dia Teu cheiro pelo ar Teus atos pelo chão Eu fui mais uma vítima da sua ingratidão Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu Você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um bobo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez Me pegou desprevenido Eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando inteiro em menos de um dia Teu cheiro pelo ar Teus atos pelo chão Eu fui mais uma vítima da sua ingratidão Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu Você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um bobo Eu vou reconstruir tudo feito um bobo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu Levou o que era meu Você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um bobo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez Só assim eu te vejo outra vez Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filme pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado leão Não sei se você me entende bem Você me foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Não sei se você me entende bem Não sei se você me entende bem Não sei se você me entende bem Mas quem vai nos julgar? Filão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus quem me criou assim E os holofotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou rei cigano ou nômade Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sucesso Marilão Mendonça e chamou Repertório novo do Gostosinho Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus quem me criou assim E os holofotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou rei cigano ou nômade Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço pela banca de jornal Música Não tinha por que você não me dê moral Não tinha por que você não me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer com o coração que tá quieto Pra brincar Pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Sucesso safadão Chama Bora Bora É gostosinho Churrascaria Roberto Menezes Alô Roberto Alô Fabinho Toda essa galera Aquele abraço do gostosinho Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer com o coração que tá quieto Pra brincar Pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Vai Hoje eu sonhei Com um anjo Feito só pra mim Quem vai dizer Pra onde a gente vai Quando acabou Amor Se tudo terminou Suas asas Suas asas Vão me proteger E quando a noite chega aqui Eu deito pra pensar Na luz Na luz que se perdeu Um anjo Vem me beijar E o seu amor Suave como o vento Prazer sem julgamento Que me faz voar E quando a dor Me torna mais cavarde Eu sinto a coragem Pra ser o que sou Porque pra sempre Um anjo vem me beijar Se é pra falar de amor É cunha pintado gostosinho TBT, KLB Venha Pinta Produções A minha melhor internet É Minas Telecom Um abraço especial A galera dos fãs clubes Beijo do gostosinho E o seu amor Suave como o vento Prazer sem julgamento Que me faz voar E quando a dor Me torna mais cavarde Eu sinto a coragem De ser o que sou Porque pra sempre Um anjo vem me beijar Hoje eu contei A mesma piada Que ela ria Mas você Não achou graça Tá tão sem graça Hoje eu preparei O mesmo prato Que ela gostava Mas você Só falou mal Tá tão sem sal O tempo passou E você mudou Das duas versões Essa é a pior Se existe Duas Lua só Chama ela pra mim Chama ela pra mim Por favor Porque está matando O que me faz viver Tá escondida Dentro de você Chama ela pra mim Chama ela pra mim Por favor Já passou da hora Dela aparecer Tá escondida Dentro de você Quem eu chamei De amor Hoje eu preparei O mesmo prato Que ela gostava Mas você Só falou mal Tá tão sem sal O tempo passou E você mudou Das duas versões Essa é a pior Se existem Duas Lua só Chama ela pra mim Chama ela pra mim Por favor Porque está matando O que me faz viver Tá escondida Dentro de você Chama ela pra mim Chama ela pra mim Por favor Já passou da hora Dela aparecer Tá escondida Dentro de você Quem eu chamei De amor Chama ela pra mim Chama ela pra mim Chama ela pra mim Por favor Porque está matando O que me faz viver Tá escondida Tá escondida Dentro de você Tá escondida Dentro de você Chama ela pra mim De amor Já passou da hora Chama ela pra mim Tá escondida Música Eu sempre te amei E você nunca notou É que não A casa não foi por acaso Não foi por acaso Eu vou te mostrar Que eu sou diferente E toda dor Que você sente Vai virar passado Oh moça Dá uma chance Quero ser o seu mais novo namorado Oh moça E toda dor Que você sente Vai virar passado Se liga no pinda No pinda diferente No pinda mais gostoso Parece que cê fez bom O vai do tempo que pediu Saiu Bebeu Curtiu Dez baladas depois Olha quem manda um oi Um balde em plena madrugada Com cheio de saudade e cachaça Bem que eu já esperava Você me procurar Mas duvido cê não esperava O tamanho do não Que eu vou te dar Um beijou minha cidade Pra esquecer não esqueceu Cê pega todo mundo Mas não pega eu Beijou minha cidade Pra esquecer não teve sorte Beijo a outra metade Quem sabe resolve Beijou minha cidade Pra esquecer não esqueceu Cê pega todo mundo Mas não pega eu Beijou minha cidade Pra esquecer não teve sorte Beijo a outra metade Quem sabe resolve Vem com gostosinho Vem com gostosinho Sucesso Que eu já esperava Você me procurar Beijou minha cidade Beijou minha cidade Pra esquecer não teve sorte Beijo a outra metade Quem sabe resolve Beijou minha cidade Pra esquecer não esqueceu Uma. Cê pega todo mundo Pra esquecer não teve sorte Beijou minha cidade Quem sabe resolve Já atualizou seu feed Soube até que já trocou de chip Do dia pra noite o amor já era Não sou mais sua proteção de tela Poderia ao menos avisar Que era lance passageiro Que seu coração bipolar Um dia é quente e no outro dia é gelo Eu fui cancelado do seu coração Apostei todas as fichas nessa relação Mesmo que você me deixe aqui chorando Se ainda me quiser ligar que eu vou voando Eu fui cancelado do seu coração Apostei todas as fichas nessa relação Mesmo que você me deixe aqui chorando Se ainda me quiser ligar que eu vou voando Já atualizou seu feed Soube até que já trocou de chip Do dia pra noite o amor já era Não sou mais sua proteção de tela Poderia ao menos me avisar Que era lance passageiro Que seu coração bipolar Um dia é quente e no outro dia é gelo Eu fui cancelado do seu coração Eu fui cancelado do seu coração Apostei todas as fichas nessa relação Mesmo que você me deixe aqui chorando Se ainda me quiser ligar que eu vou voando Eu fui cancelado do seu coração Apostei todas as fichas nessa relação Mesmo que você me deixe aqui chorando Se ainda me quiser ligar que eu vou voando Eu fui cancelado do seu coração Apostei todas as fichas nessa relação Mesmo que você me deixe aqui chorando Se ainda me quiser ligar que eu vou voando Coração bíblica, machuca, maltrata Mas eu te amo Mas eu te amo Mas eu te amo Já fazia um tempo não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite no hotel Eu me arrupei e te encontrei naquele poço Você no canto cabelo, cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou nos pés do céu Daí pra frente eu senti o mesmo tempo que eu não esperava Fazendo serenada pra gente se amar Naquela cama Naquela cama Eu me arrupei e te encontrei naquele poço Eu me arrupei e te encontrei naquele poço Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo serenada pra gente se amar Deixa eu me arrupei e te encontrei naquele poço Jurei que te amava ao pé do ouvido Que não me ama Depois das doze horas você some Acima de suspeita Pra ninguém desconfiar Show, parceiro Aquele alô pra DS, frutas e corriso modas Cláudio, Saulo, Linaldo, São Paulo, Bahia Deixa eu perguntar uma coisa Quem cala consente Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Separados O seu carinho parece que arranha O teu abraço é tão solto O teu abraço é tão solto Minha mão já não tá mais na sua Minha mão já não tá mais na sua Deixa o povo Deixa o povo Estranho 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 Minha mão já não tá mais na sua Tento mar Fim da álcool Fim da álcool Fim da álcool Fim da álcool Aô, paixão, é a mão do bar. Eu não sei o que estará acontecendo Para agir assim, tão indiferente Não tá nem aí pra mim Me diz o que há deitado com você Não tá nem aí pra mim 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 Não tá nem aí Não tá nem aí pra mim 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 Não tá nem aí pra mim